Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para falar os jogos grátis do mês de setembro de 2021 para a PSN Plus É isso aí, lembrando que para você resgatar esses jogos, basta você ter aí uma assinatura ativa da PSN Plus, seja no Playstation 4 ou no Playstation 5 Então vamos lá que os três jogos desse mês são jogaços, hein? Começamos o mês com ele, Hitman 2, é isso aí mano, a franquia que se reinventou, tinha dado uma morrida, mas recentemente teve só jogaço, teve a trilogia nova que é sensacional E esse mês você está recebendo de graça o segundo jogo dessa trilogia que é sensacional, eu adoro o Hitman, sou suspeito para falar aqui, sou fanzaço da franquia desde a era do Play 2 E esses novos aí também são muito legais, cara, o jogo que você tem aí que ser muito criativo para assassinar os seus alvos aí E como você está vendo aí pelo vídeo, você tem as maneiras mais variadas possíveis para você poder cometer esses assassinatos maravilhinhos aí Na vida real é ruim, mas no videogame é bem divertido matar os outros O segundo jogo da nossa lista é um jogo do Predador, é isso aí, é o Predador Hunting Grounds aí Jogo multiplayer assimétrico, né? Que é onde um time vai controlar aí os guerrilheiros ali que estão na selva para caçar o Predador E outro jogador vai controlar ali o Predador e o objetivo de um é matar o outro, né? Os, é... você tem que tentar ou matar o Predador ou fugir se você for aí um guerrilheiro Ou como Predador é matar todo mundo e não deixar ninguém vivo porque você é o Predador, né? Não preciso falar mais muita coisa Esse jogo é bem legal, eu joguei aí quando tinha a beta aberta dele e ele estava bem divertido Imagino que agora na versão full já deve estar muito louco E deve estar com umas funções bem mais legais aí e é bem... bem da hora para jogar com os amigos E é cinco amigos só, é de boa e para jogar online contra a galera aleatória é bem legal também E para terminar aí, para quem tem o PlayStation 5 Vai sair aí o querido jogo de culinária que você pode aí jogar em multiplayer, cara E é sensacional, é... é muito divertido porque essa é a versão do PlayStation 5, né? Então ela tem várias DLCs, várias coisas novas e tal Ele é bem legal e é um joguinho, cara, top para você jogar com a galera aí para se divertir Principalmente agora que a gente está na pandemia, cada um tem que ficar na sua casa Então Overcooked aí, All You Can Eat é esse jogo que vai ter no PlayStation 5 desse mês Parece joguinho bobo, né? Quando você fala, pô, jogar isso no PlayStation 5 Mas vale muito a pena, é um jogaço divertidíssimo aí para você jogar em galera, beleza? E como está de graça, todo mundo vai ter ele, né? Mas então é isso aí, se você gostou dos jogos desse mês aqui Não esqueça de deixar aí aquele joinha maroto para a gente na divulgação Comenta aí o que você achou dos jogos Se inscreve no canal aí para você não perder nada que a gente posta por aqui E também siga as nossas redes sociais aí para você não perder nenhum outro vídeo Aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Playstation Playstation